A Rocha 55 Chegou a hora de votar com o coração Quem é 55 bate na palma da mão Pra ganhar Pra trabalhar Pra ganhar Eu vou votar Eu vou votar No 55 Eu vou votar No 55 eu vou votar 55 compromisso de verdade É o melhor pra gente Vamos em frente Eu vou votar No 55 Eu vou votar No 55 eu vou votar 55 compromisso de verdade É o melhor pra gente Vamos em frente Chegou a hora de votar Com coração Quem é 55 Parte na